Sr. Embaixador Sérgio Moreira Lima, presidente da Fundação Alexandre de Usmão, agradeço imensamente o convite para a abertura desse 13º curso para diplomatas sul-americanos e vejo com satisfação representação significativa de países da região, dos embaixadores dos países que aportaram a luz e, sobretudo, queria agradecer a presença do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ex-secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, ex-ministro da Secretaria de Ações Estratégicas e inspirador dessa iniciativa de tanta relevância para a nossa política regional. Queria também agradecer a presença do professor Marco Aurélio Garcia, assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, que sempre foi também um grande incentivador e estimulador deste curso e tenho certeza que, junto com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, seu testemunho vai enriquecer muito este debate. A realização de três edições do curso para diplomatas sul-americanos demonstra que a iniciativa responde a uma demanda importante pelo intercâmbio de ideias sobre a nossa região e pelo aprofundamento do conhecimento mútuo. A ideia do curso é estimular um diálogo franco e a troca de experiências sobre a integração sul-americana. Trata-se também de um instrumento para aumentar o conhecimento sobre nossas histórias e realidades nacionais, aprimorando percepções e aproximando nossos países. Estou certo de que todos os alunos aproveitarão ao máximo essa oportunidade. Nos últimos 15 anos, desde a realização da primeira reunião de Presidentes da América do Sul, realizada em Brasília, logramos avançar consideravelmente na construção de um espaço sul-americano de prosperidade e justiça social. A realização do curso para diplomatas sul-americanos é parte desse processo. Em maio de 2008, na mesma semana em que era realizada a quarta edição do curso, assinamos aqui em Brasília o Tratado Constitutivo da Unasul. Pela primeira vez, os países do continente passavam a contar com um mecanismo próprio e exclusivo de diálogo na região. A Unasul representou um claro reconhecimento de que é imperioso que os países sul-americanos desenvolvam uma visão conjunta sobre seus principais desafios, tais como o combate às desigualdades sociais, o comércio, a integração física e energética e a consolidação da democracia. Nessa aproximação, nossa aproximação resultou da convicção de que a contiguidade geográfica e o compartilhamento de valores que nos aproximam oferecem uma agenda comum para lidar com as oportunidades e desafios específicos de nossa região. Também em 2008 foi realizada a primeira cúpula de estados da América Latina e Caríbia, a CAUC, embrião do que viria a se tornar a CELAC. Pusemos fim, então, ao ultranacronismo. Embora tão próximos, as Américas do Sul e Central e o Caribe não dialogavam de maneira institucionalizada. Nos anos seguintes, a Unasul e a CELAC passaram a operar no plano mais elevado, o diálogo entre chefes de Estado e de governo, e no plano operacional, por meio de conceitos setoriais e de reuniões de ministros. Ainda hoje, surpreende lembrar que, há menos de uma década, os líderes de nossos países careciam de uma instância comum para debater temas relativos à integração ou que ministros de setores estratégicos como energia ou defesa dos países vizinhos tivessem contatos infrequentes. Os países da América do Sul pareciam ignorar o imenso potencial que poderia adquirir de sua integração econômica e política. Felizmente, vivemos hoje um momento distinto de fortalecimento progressivo dos laços entre nossos governos e nossas sociedades. A integração tornou-se parte fundamental das estratégias nacionais de desenvolvimento econômico e, sobretudo, uma plataforma para o processo de inserção de nossa região no mundo. Várias de minhas primeiras visitas como ministro de Estado foram aparelhos da região, o que explicita que a vertente sul-americana de nossa política externa é prioritaria para o governo da presidenta Dilma Rousseff. O atual cenário internacional nos impõe uma série de desafios. A crise econômica desencadeada nos países desenvolvidos em 2008 ainda surte efeitos e se combina com outras mazelas, como a deterioração das condições de segurança internacional, a escalada de manifestações de xenofobia e de intolerância, a incapacidade das instituições internacionais de darem respostas eficazes a esses problemas. É contra esse pano de fundo complexo que gostaria de compartilhar a visão brasileira em relação ao papel da América do Sul no contexto global. Em primeiro lugar, o Brasil é um país que trabalha para que nossos continentes continue sendo um espaço de paz. O fato do Brasil não se envolver num conflito militar em nossa região há mais de 140 anos atesta a primazia que conferimos a diplomacia ou diálogo. Mas a paz não muda na natureza. Ela deve ser construída e conservada. Devemos, portanto, seguir trabalhando para a construção da confiança recíproca e principalmente para o desenvolvimento de uma visão e uma estratégia comuns com relação à proteção de nossos territórios, nossos recursos e nossas populações. Para isso, o trabalho do Conselho de Defesa Sul-Americano continuará sendo fundamental. Não posso deixar de citar também a bem-sucedida cooperação entre os nossos países no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Argentina e a China atuaram estreitamente no ano passado como membros não permanentes. A Argentina e o Brasil já o haviam feito há 10 anos, inclusive com a inclusão de diplomatas de outro país em suas delegações. Em segundo lugar, precisamos reconhecer e valorizar os evidentes benefícios econômicos do nosso processo de integração. A América do Sul é uma potência no campo da energia, dos recursos minerais e dos alimentos. Embora parte importante do nosso fluxo comercial ocorra com a China, os Estados Unidos e a União Europeia, do ponto de vista qualitativo, o comércio entre os países sul-americanos é o que oferece espaço privilegiado para os produtos manufaturados. Os acordos comerciais entre nossos países engendram o fortalecimento do nosso parque industrial e a geração de emprego de maior qualidade. Além disso, induzem a uma maior integração e complementariedade produtiva, caso do setor automotivo entre a Argentina e o Brasil, propiciando investimentos ferexícricos e o aumento da renda da população na região. O comércio entre os países do Mercosul cresceu mais de 12 vezes desde sua criação, passando de 4,5 bilhões de dólares em 1991 para praticamente 60 bilhões de dólares em 2013. Trata-se, repito, de um comércio de qualidade. Estou certo de que nosso diálogo com os países da aliança para o Pacífico, todos eles associados ao Mercosul, contribuirá para fortalecer nossa convergência em torno da ideia de que uma integração consistente vai além do centro de fluxos de mercadorias e compreende também a criação de cadeias produtivas e a reeducação de valor a nossos produtos. Em terceiro lugar, quero encarecer a relevância estratégica de fortalecer nossa integração física e energética. A América do Sul, infelizmente, ainda padece com a falta de meios de interconexão física. E afrontamos especialmente o chamado eixo norte, com grandes dificuldades de conexões terrestres e aéreas, dificultando o nosso comércio e o trânsito de pessoas. É, portanto, essencial que tenhamos mais conexões aéreas. Em muitos casos, é mais fácil voar de uma das nossas grandes cidades para os Estados Unidos ou até mesmo para a Europa, do que para outra cidade sul-americana. A solução está no aumento dos nossos fronteiriços e dos voos regionais, por meio de acoso entre nossas autoridades e de incentivo das empresas locais. Mais rodas aéreas significarão mais comércio, mais turismo e mais desenvolvimento econômico e social. Também precisamos valorizar cada vez mais as fronteiras nacionais com espaços de integração, notadamente no caso das chamadas cidades gêneras. Por muitos anos, objeto de menor atenção, as cidades fronteiriças entrarão em nossas agendas, seja pelos aspectos positivos decorrentes da dinâmica da integração, seja pelos problemas e, por mais, tais como aqueles que dizem respeito aos ilícitos transnacionais. A de mais, cuidar de nossas fronteiras nos permitirá também, estou seguro, uma diminuição de desigualdades regionais no interior de nossos próprios países. Com relação à energia, gostaria de dizer que esse bem tão abundante em algumas áreas e escasso em outras regiões, com impactos nocivos para o nosso desenvolvimento, temos o compromisso de trabalhar em conjunto na Unasul para superar esses gargalos. Devemos unir a vontade política que já existe, a capacidade de investimento que, por vezes, ainda nos falta. Daí a importância que têm os bancos nacionais e aqueles formados em conjunto por países em desenvolvimento como o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Esses instrumentos reduzirão nossa dependência de fontes externas de financiamento. Aliás, a reunião de líderes dos BRICS com os presidentes da América do Sul, realizada em Brasília em julho de 2014, demonstra o interesse desse acupamento, em geral, e do Brasil em particular, com o processo de desenvolvimento da América do Sul. Sem querer exaurir a lista de iniciativas, saliento que nossos países já contam com vários projetos relevantes, implementados ou em andamento, tais como a linha de transmissão que leva energia de Itaipu-Assunção, a construção e o financiamento de gasodutos na Argentina e as linhas de transmissão e o parque eólico no Uruguai. Vale lembrar que é justamente esse espírito comprometido com a redução de nossas simetrias e a criação de uma infraestrutura adequada que move o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM, caso único de mecanismo dessa natureza entre países em desenvolvimento. Quero realçar ainda o amplo consenso hoje existente em nossa região de que a democracia e o combate às desigualdades sociais são dois valores que contribuem para projetar a América do Sul no mundo. Não perdamos de vista que foi a consolidação da democracia, do respeito aos direitos humanos e ao Estado de Direito na região que impulsionou o processo de integração. Sem democracia não há integração. O governo da presidenta Dilma Rousseff entende a América do Sul do século XXI como espaço de prosperidade, paz e justiça social, realizado em pleno respeito à democracia e ao Estado de Direito. Nossas diferenças ideológicas e culturais, com as quais convivemos entre nós e no interior de nossos países, aguçam nossa visão e contribuem para encontrarmos soluções criativas para nossos problemas. Assim, celebramos o pluralismo, o debate franco de ideias, as liberdades individuais, de expressão e de imprensa. O Mercosul e a Unasul atuam para que o sistema democrático vigore sem impedimentos em todos os nossos países. Contamos com nossas próprias missões de observação eleitoral. No passado, esse trabalho é realizado principalmente por atores de fora da região. Vale o registro. Com a democracia e o aumento da participação popular na definição de nossos destinos, emergiu também a urgência de corrigirmos nossas graves e históricas desigualdades sociais. Nossos governos hoje podem orgulhar-se dos notáveis resultados em sua luta contra a pobreza. Segundo dados recentes do Banco Mundial, a pobreza extrema no Brasil caiu de 10% em 2001 para 4% em 2013. Essa mesma tendência, ainda segundo o Banco Mundial, se repete em praticamente toda a América Latina, graças inclusive a políticas públicas. Sem a atuação decisiva do Estado, dificilmente o combate à pobreza será bem sucedido. Nesse sentido, devemos continuar lutando no plano multilateral para que os temas afetos ao desenvolvimento tenham maior relevância. O desenvolvimento é a chave para a paz e para um mundo mais equilibrado. A reforma das instituições internacionais, como o Conselho de Segurança e o Fundo Monetário Internacional, faz parte desse processo de reconhecimento da contribuição que os países em desenvolvimento podem dar à estabilidade mundial. Outro desafio que temos de enfrentar é o da educação. A América do Sul só poderá se inserir de maneira competitiva na era do conhecimento se garantirmos às nossas populações as habilidades necessárias para isso. O governo brasileiro trata desse tema como uma prioridade central para o desenvolvimento do país. concluindo e aguardando as palavras da presidenta Dilma Rousseff, é apenas com essa combinação de investimentos em estrutura física e inclusão social que a integração sul-americana se fortalecerá e alcançará novos patamares. Desejo a todos os participantes deste curso que aproveitem muito esse período de reuniões, de debates e sobretudo de visitas e que desfrutem da sua estadia no Brasil e que esse exercício sirva mais nesta nova edição para estreitar ainda mais os laços que nos unem o Brasil a todos e cada um dos países da região. Eu dou a todos as boas-vindas, agradeço a presença dos seus embaixadores e dos membros da mesa e tenho certeza que vamos ainda continuar reproduzindo essas edições do curso para diplomatas sul-americanos por muitos e muitos anos. Muito obrigado.